O que é o Benfica? Também a equipa escolhida por José António Camacho para este desafio entre o Vitória de Guimarães e o Benfica. Primeiro olhamos então para o 11 da casa. O treinador Jorge Jesus escolhe os seguintes 11 jogadores para afrontar o Benfica neste desafio. O 11, que eu diria Vítor Paneira, abre aqui a possibilidade de vários esquemas táticos. Estará Jorge Jesus a tentar apostar na surpresa diante do Benfica. E eu não vou arriscar que se calhar irá jogar contra eles todos. Será em princípio perspectiva assim, se tem jogadores que tem, tem jogadores que escolhemos o campo. É possível que o José Matias descaia dos três, descaia para o lado esquerdo. E o Renato Júnior faça a zona esquerda e deixando a zona central para o Alfonso Matias, que é um jogador criativo. O jogo é que começamos para a esquerda e que vão as paradas também para o gol. Esperamos agora o 11 escolhido por José António Camacho. Tem uma surpresa. Fissas fica no banco dos suplentes. Armando entra para titular, para o lado esquerdo da defesa. Zalovic é o substituto de Nuno Gomes na equipa do Benfica, que não joga a exemplo do que tem acontecido com dois pontos de lança, mas joga como tem jogado sempre que Zalovic joga. Com Petit e Tiago no meio campo mais defensivo. Depois com uma linha de Simão, Chocota, Zalovic nas costas de Chocota e João Pereira sobre a direita. Digamos que é uma aposta natural. Camacho quando não tem Chocota ou quando não tem Nuno Gomes. O que sobressai mais aqui é a opção Armando no ouzo inicial. A surpresa neste ano do Benfica é a saída de defesa de entrada Armando pelo pedido de um lateral esquerdo de raiz, pelo jogador que joga e tem tendências por jogo com o pé direito e que é um jogador que joga com o lateral direito. É a única surpresa deste ano do Benfica. Estamos a espreitar justamente o banco do Sport Lisboa e Benfica. Daqui a pouco os artistas vão percorrer a curta distância que neste momento os separa do Realvar para o estádio Afonso Henriques. Aí estão eles, todos, a equipa de arbitragem especiada por Algaria Bencarença, Vitória de Guimarães e Benfica. Já a seguir retomaremos os caminhos de acesso ao Afonso Henriques. Vamos reabrir em definitivo o cenário para o Vitória Benfica. Até já. Regressamos agora em definitivo ao estádio Afonso Henriques. Vamos acompanhar o Vitória de Guimarães-Benfica. Mais um jogo com carimbo Sport TV na jornada 19 da Superliga. Uma jornada em que o Futebol Clube do Porto e Sporting já venceram. Na próxima jornada jogam diretamente os dois primeiros classificados da Superliga. Olhará para este desafio o Benfica com a necessidade da Vitória na perspectiva de tentar a aproximação a um ou aos dois dos da frente na próxima jornada. Olhará para este jogo como a perspectiva de iniciar a recuperação ou a vitória de Guimarães que não está mais afundado na pauta classificativa porque as equipas do segundo metade da tabela classificativa têm perdido muitos pontos nas jornadas mais próximas o que abre uma perspectiva não de todo pessimista à vitória de Guimarães para o que resta deste campeonato por força da perda de pontos dos diretos adversários, dos mais diretos adversários, mais do que propriamente pela recuperação do Vitória e do circuito de retoma que não se iniciou com Jorge Jesus porque a média de pontos é semelhante à de Augusto e Inácio nos cinco jogos como treinador principal do Vitória de Guimarães Jesus ganhou um, empatou o outro, perdeu três acumulando quatro pontos contra os onze que Inácio conquistou em treze jornadas, o que dá uma média aproximada e portanto não foi ainda retomado o circuito de recuperação do Vitória de Guimarães, o circuito que já vai tardando, Vitória Panera. Começa a ser tarde, o Vitória de Guimarães em função de hoje também, dos resultados de hoje é importante também que o Vitória de Guimarães jogue mais tranquilo que jogue o futebol porque já sabe os resultados dos mais diretos concorrentes neste momento e portanto que se perspectiva também que o Vitória de Guimarães hoje faça o jogo para ganhar o que é normal também quando joga em casa que seja o espírito do Vitória de Guimarães. Vamos a isso então, pertencerá o Vitória de Guimarães do pontapé de saída no desafio Nuno Assis e Romeu estão lá no centro do terreno o desenho à partida do Vitória de Guimarães está um 4-2-4, não é? Está um esquema 4-2-4, enfim com Nuno Assis nas costas de Romeu aparentemente um esquema de jogo igual ao Benfica. É muito semelhante será as despesas para Nuno Assis a uma certa liberdade é um jogador criativo, rápido desconcertante que vier a criar linhas de passe e votações nas costas dos laterais do Benfica. Desalvites passe para Petit entrega agora Armando Sá que foi a opção de Camacho em detrimento do grego Fissas para este desafio. Tem a bola Ricardo Rocha longo ao passo a direção de Thomas Chocota tenta ganhar o seguinte Petit recolhe Flávio Meirelles para o Vitória entrega a Cleber bate longo na expectativa de encontrar Ruben Júnior corte é de Miguel vai tentar ganhar João Pereira faz o mesmo Petit mais à frente Flávio Meirelles depois ganha livre por falta sobre Afonso Martins o Vitória Guimarães está a tardar a recuperar Petit mas a balança é entre Tiago e Afonso Martins é na livre Vitória de Guimarães o relevado como não poderia deixar de ser está extremamente escorregadivo e portanto pode ser traiçoeiro para os guarda-redes nestas ocasiões vemos aqui Bruno Alves há uma primeira barreira dos jogadores de Vitória de Guimarães que vai abrir está o remato Bruno Alves para a defesa de Moranho e o relevado está perigoso está muito molhado está muito perigoso vai defender o futebol rápido e quem defende terá algumas dificuldades para defender agora é a tentativa de cruzamento Cleber corte de Armando depois Simão a seguir Tiago já sempre seguido Durabel a marcação sai igualmente de Guga por virar guardiante de Armando Flávio Meireles só mais alto do Pesá Ouvich com a defesa do Benfica Norve Simão e só Diabel ganha lançamento de Vitória de Guimarães enquanto isso recuperamos aqui o momento de livre marcado por Bruno Alves e a intervenção de Morera a primeira intervenção do guarda-redes do Benfica no desafio o passo de Afonso Martins o passo longo ganhou o lançamento do Vitória de Guimarães Afonso Martins que antes de entrar para o Real Madrid teve um enorme apoio por parte de Rui Oliveira preparador físico do Vitória de Guimarães uma injeção de moral daquelas Guga ao Armando está a ser perseguido ainda por Guga pressionado mais do que perseguido Parti volta depois Simão Sócota posição de Bruno Alves a desfazer ali a expectativa de ataque do Benfica ganha lançamento a formação encarnada Miguel faz a reposição direcção de Argel Sócota e ao lançamento a favor do Vitória de Guimarães Camacho tem constantemente pedido ao meio campo do Benfica nomeadamente a Thiago para esticar a equipa para a frente Abel passe para Bruno Alves Cortargel tem na frente Petit e ao Vítos Ricardo Rocha talvez de lado com os ao Vítos passe para Simão ação de Abel ganhou o Guga está a fugir Ruben Júnior na esquerda está a aproveitar as costas de Argel que foi para o cara para a cara com o atorçado para o atorçado agora os ao Vítos Bruno Alves na recuperação ganha o lançamento do Benfica pressionado por Thomas Sócota deixou fugir da bola Bruno Alves e o Vítor ainda vai se vir muito bem no jogo e o abrigo do Benfica recorre um bocadinho nesta primeira fase do jogo e já ouvi que é importante que suba mais um bocadinho o terreno porque será o abrigo que a equipa do Benfica fique mais que o quadro Armando para o lançamento Sócota Tiago de novo Sócota joga com Tiago vai para o remate diante de Flávio Meirelles e essa circunstância impediu fazer convenientemente o remate Jorge Romeu desfaz o lance Ricardo Rocha ganha o lançamento do Vitória do Guimarães Abel para executar a reposição Munassis corte de Petit lançamento para o Vitória vai o cruzamento de Abel Ricardo Rocha toca na bola resulta daqui um canto é o que tínhamos dito é a real esparrigadia estas bolas batidas as crianças são muito privadas para quem defende e daqui podia ter surgido o primeiro gol do Benfica não fosse do Vitória desculpa não fosse a bola passar muito próxima da baliza do Moreira canto já batido a bola vem por fora segundo a indicação do árbitro assistente portanto será pontapé baliza para o Benfica portanto revemos numa outra perspetiva ainda a intervenção na estrada de Ricardo Rocha que é complicante é a Moreira completamente batida estas bolas são muito privadas portanto agora a Moreira para o Simão para o lançamento executa para a Chocota a abarcação de Bruno Alves da Chocota para o Simão para o Simão está na área agora chegou para eles Alvites parte de Bruno Alves será canto para o Benfica portanto que Petit se prepara para marcar e só Moreira vai ficar no meio campo defensivo do Benfica portanto a Petit o desvio é de Tomo Chocota pontapé baliza para o Vitória de Guimarães portanto a Palazzi primeiro topo de Petit Rogério Matias Luga a atenção da Argel já está armando Chocota Portanto Bruno Alves faz a tira contra o lugar do Benfica após embora tenha feito falta antes sobre Chocota por isso é livre para o Benfica marcar Chocota Simão ainda Simão Chocota Zóvich no meio também João Pereira afasta Clebra e o lançamento para o Benfica e os jogadores ficaram aqui a reclamar na mão de cima na mão de cima para contrapor Afonso Martins foi pedindo cabeça aos colecto Armando no lançamento Guga e o contra Tiago e a pontapé da Liza para o Vitória de Guimarães e o Benfica não chega mais Chocota não é livro Benfica Estamos a agarrar, senhores. A ti para marcar o livro. Esperantava a possibilidade de cabeceamento do Argel. Porto feito Flávio Meirelles. Será para cima ao Sabrosa. Tiago, de novo Simão. Tenta ultrapassar a Bela, o corte do lateral do Vitória de Guimarães. E o novo lançamento para o Benfica. Agora será Armando a efetuar a reposição de bola pela linha lateral. Simão, de novo Armando. Marcação de Guga. Rui Carmando, o corte do Guga. É o pontapé de canto para o Benfica. De novo para Pudi marcar. Avançam os dois centrais do Benfica para a interior da área do Vitória de Guimarães. Argélia e Ricardo Araújo. É o primeiro... A primeira intervenção do Zalvici na segunda do Tomás Socota. E há um novo canto para o Benfica. É o primeiro a Tiago. Tiago com Palazzi e depois Socota. De novo para o Lazio. É, mas reclama-se de uma falta sobre Palazzi. Tiago, a armar o remate de Tiago. A bola bate em alguém. A discussão é se alguém no Benfica ou se alguém no Vitória de Guimarães. É, há contacto. Eu acho que sim. A final é ali uma falta na primeira. E essa zona de ação do guarda-redes é extremamente complicada porque não tem praticamente relva e, portanto, prejudica a rapidez de movimentos de Palazzi e, neste caso, e de Moreira também. Bruno Alves, o atraso para Palazzi. Corre agora no Nascis. Consegue segurar ainda dentro do campo. Romeu, de novo no Nascis. Escorregou, Romeu e Caio. O São Rogério Matias. Corrosamente, o corte de Ricardo Rocha. Na abcante, pode entrar no Nascis. Foi um erro neste esporte. Agora deve estar no Nascis porque o Nascis também nunca sabe a direção que vai precisar tomar. É Rubano Júnior para a marcação do pontapé de canto. Kleber. Rubano Júnior. Se ele lá fora de jogo, Rubano Júnior. Ele tinha marcado o canto. Estava, portanto, a regressar da posição do pontapé de canto. O árbitro de setembro levantou a bandeira. O Benfica beneficia a guardião livre. Talvez se fizesse num momento em que a bola parte. Não é a mais esclarecita. Lávio Madel, João Corpo. Volta Petit. Salcota. Em que leva a marcação. Pós trapasso para Simão. Bateu o Abel. Mas ao bater Abel adianta demais a bola. A bola ganha velocidade. Eu fio no momento que deixava o estendimento pela bola do Simão. Queria que dá um muito perigo para a baliza. O que me deram de maneira. Desalvidos. Recuperação agora da Afonso Martins. Evita a chacota. Faz o passo para Rogério Matias. Procura servir no Nascis. De quarto de Miguel. João Pereira. Petit. Tocado em falta por Guga. Lá do livrar gel. Toque de Chocota. Vou tocar a baliza para o vitório de Guimarães. Percebo que o Jorge Sous quer um Nuno Assis mais ativo em campo. Quer que seja ele também o que vai buscar a bola mais atrás no meu terreno de jogo. E não só esperar que ela lá chegue. Porto armado. Por isso o pontapé livre para o vitório de Guimarães. Pensa agora no Nuno Assis. Abel. Abel. E o pontapé de baliza agora para o Benfica. Onde revendo o desarmamento. O corte nas estantes de Ricardo Rocha. Armado. Tiago. Simão. Passa para as ouvidos. Vida o lance com o Afonso Martins. Abel. Tiago do Novo Simão. Tenta o passo para as ouvidos. Faz a leitura correta do lance Bruno Alves. Afasta Rogério Matias. Miguel. Nuno Assis. Roda. Está a fugir Ruben Júnior. Deixou fugir a bola. Recupera a Argel. Anta para a Socota. Antecipação de Cleber no corte. Retoma a posse da bola. Tiago. Embora a tenha deixado fugir. Segundo o árbitro em lançamento para a vitória de Guimarães. O que reclamava. Tiago era uma falta. Não. Mas não parece ter uma falta. Nuno Assis. Nuno Assis já perdeu duas bolas. E tentar fazer coisas bonitas. Está muito despegadinho. Está difícil. Pudera-se fazer. E a bola não anda tudo. O domínio da bola. E a recepção não são tão perfeitas como costumam ser. E alguma dificuldade também de muitas das jogadoras. Para terem de ganhar a bola de primeiro. E a livre para o Benfica bater agora. Está cumprido o primeiro quarto de hora do desafio. Ainda 100 golos no estádio Afonso Henrique. Zero vitória. Zero Benfica. Chocota. 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 Faz-se está armando. Já a primeira delas deixa fugir. O lançamento é para o Benfica agora. Até do lado já por os ouvidos. Simão. Petit. Argel. Miguel. Cá é a marcação Ruben Jr. João Pereira de novo Miguel. A prosseguir por Ruben Jr. Troca com Simão. João Pereira. Ricardo Rocha. Armando. Tiago. Armando. É a reposição para Armando efetuar. Tiago. Miguel. De novo Tiago. Outra vez Miguel. João Pereira. Passo para Miguel. Vai dividir com Afonso Martins. E é o desarme do médio da vitória em Guimarães. Reposição para Miguel efetuado. Corte clever. O Nascis. E faz falta sobre o Nascis. Ganha livre a equipa do vitória de Guimarães. Alazzi. Para marcar o pontapé livre. Lula. Faz a entrega de Bola Abel. É dele o remate para a defesa de Moreira. Na tentativa de enganar Moreira, simular que ia fazer o trezeamento e fiz o remate direto. Tentava enganar e ia fazer daí uma superbe. Vamos rever o lance. É, mas Guimarães segura muito bem na zona central e serve depois na direita. E de primeira, rematar muito bem. Moreira também, no chão de fio. Abel para efetuar o lançamento. Abel para efetuar o lançamento. É claro, hein, Manuel? Deixa fugir e aponta para a baliza para o Benfica. É um árbitro assistente, retirar creio que é um fio, não é? É, um fio, às vezes melhor. Mas os jogadores sabem que não podem usar, não fio, não ganho, é mais um capricho. Desde o primeiro momento sabem que não podem fazer. Ganha um livre o Benfica. O Vitória de Guimarães, por falta, toma o Chocota. Marca livre Bruno Alves. Bruno Cis. Muito bem a Vitória para o lado direito. O tempo vai sempre criar lances de solidariedade da América do lado direito. Tenho conseguido, através da vela, tenho feito, em termos de afensivo, de lado direito. Cléber no cruzamento. Ricardo Rocha. No atraso, enfim, complicado. Pergunte. Eu tive uma indicação ao Ludo Moreira que estava a valer por falta de mudança ao Alcácio. Não havia nenhum jogador na área, portanto... A equipa de vitória já tinha essa indicação certamente no início do jogo. Tenho também agora no imediato porque Jorge Jesus está a apelar a isso para a equipa pressionar tão alto quanto possível. A equipa de vitória. Livre para Afonso Martins marcar. É o corte de Miguel. O lançamento a favor de Vitória em Timarões. Vai Abel fazer a reposição. E há lançamento para Vitória em Timarões. Guga, Abel. Torre Luga. Justamente é adiante de Armando e o corte de Petires o tempo da Pepe Canto para o Vitória em Guimarães. É, e o Vitória Guimarães tenta explorar do lado esquerdo defensivo do Benfica. Já sabe que tem Armando que é um jogador que é lateral direito e tem alguma dificuldade em defender para o pão esquerdo. E daí o tempo da ativa de aproveitamento do Vitória mais nesta situação. Guga. Tira um primeiro adversário. Afasta depois. Desalvites. Contra-atac Miguel. Recuperou bem a posição defensivamente da equipa de Vitória Guimarães. Agora é Simão. desta interrupção para chamar Rubens Júnior, trocar algumas impressões com os jogadores do Vitória Guimarães, foi coisa rápida, e entretanto Simão tinha deixado a bola sair para que o Miguel pudesse sair assistindo, Guga atira agora a bola para fora e de novo o Benfica com a posse da bola. Abel, Tiago, João Pereira, baixa Clevar para fazer o quarto, tirou contra Miguel, ganhou o lançamento, agora peça a mão de Miguel e portanto o livre. Rogério Matias para efetuar a reposição, corte de Tiago, jogo perigoso do médio do Benfica. Trazo de Clevar para Bruno Alves, faz o passo para Abel, corte de Dermann, aqui resulta um lançamento a favor do Vitória Guimarães. Guga, efetua a reposição para Nuno Assis, de novo Guga. Viram primeiro o adversário do caminho, lá põe Espeti, ajudaram. Armando está com uma dificuldade para parar Guga e Abel, tem sido, o pico do Vitória Guimarães tem surgido todo pelo lado direito e esse deu alguma dificuldade para andar com ele. Quem é o livro, o Benfica, por mão de Simão, o Vitória Guimarães. Entre outros, subiram Clevar e Bruno Alves. Afasta-me, Martins para o livro. Afasta-me, Moreira. Armando. Espera a posse-bola no Assis. Abel, é dele o cruzamento, primeira bola de bate no jogador do Benfica. Agora Guga, e é a ponta-pé, a baliza para o Benfica. Estamos a recuperar aqui o passo com o braço do Romeu de Argel. O que é comum nestes lances na área? É típico, neste tipo de limitações, de garrões e garrões, é normal que aconteça para estar por ele na área. Há preocupação de quem defende tentar não deixar que a sua marcação fuja, e há, e é a tentativa de quem quer fugir à marcação. É por aí que muitas vezes obriguem a fazer estes tipos de lances na área. O livro marcado por Cleba, está a fugir Abel, tem corredor para fugir, recupera Simão, cede ponta-pé de canto, mas resolve ali o problema. O Ivi tem grande dificuldade, acho que direito. O Vitor Lomão já se apercebiu disso, queria conversar com o anteprigo para aquele lado, e já poderia ter sofrido o desfavores para aquele lado. Afonso Bartiz para marcar o ponta-pé de canto. 4.20 minutos para o intervalo, 0-0, do Afonso Henrique Zé em Guimarães. Agora é lançamento para o Boifica, ninguém toca na bola. E Miguel vai efetuar a reposição. Rogério Matias no corte, ganhou no Nacis. Já a frente de Tiago, passa nas costas do apoio Rogério Matias. Tem a passadeira estendida, depois o corte de Ricardo Góes, afasta Puti. Recupera para o alvo, Cleber. Tentava lançar no Nacis, não foi com muita precisão o passo. Não foi a maior pressão, o Nacis é um jogador, mas o passo também não foi o passo indicado para o jogador, negra aquela circunstância. Bruno Alves. Agora no Nacis, devido ao lance com o Petit, Rogério Matias. Para Guga, já controla forma. E é lançamento para o Benfica. E pela primeira vez, vejo o treinador do Benfica extremamente agastado, na equipe. Saiu mesmo do banco para ver, dar algumas indicações. O mesmo aconteceu com o Guga, particularmente neste lance. Ficou agastado com ele próprio, por ter perdido o controle da bola. E perdido, portanto, a possibilidade de dar sequência ao lance oferecido. Simão, Chocolata, corte de Abel, Ricardo Rocha, Argel, Miguel, e o corte é de Roman Jr. será lançamento para o Benfica, efetuado. Estamos aqui, não é? Estamos cá. Livre para Petit marcar. Levanta Petit. Vai está Afonso Martins. Tem sido permanente a preocupação dos treinadores, Jorge Sousa e José António Damasco, e os lances de bola parada. Porque tem sido assim que o Benfica tem sofrido muitos gols, também tem sido assim que o Vitória de Guimarães, desde o início do campeonato, tem sofrido muitos gols. Miguel para o lançamento, procura de Chocolata, corte de Afonso Martins, Ruben Jr., diante de Tiago. Depois, no Nascis, era para Ruben Jr., ganha o lançamento do Benfica. Miguel. Chocolata. De novo, Miguel. Perante Ruben Jr., sai cruzamento, sarro deslocado de Chocolata, corte da Bela. Deslocado da posição que ocupa normalmente cara a cara com os centrais do Vitória. João Pereira, era o passe para Armando. Partargel, diante de Romeu. E é o livro para o Vitória de Guimarães. Falta de Argel. O Romeu também não facilitou muito o lance, porque assaltou-se como o adversário. Não, é uma disputa a todos os lados. Para ganhar, o Argel também, portanto, tem surgido ali uma falta. Muito natural, não é, de nós também. Mas o jogo está muito equilibrado. O Vitória de Guimarães tomou o domínio do jogo nos primeiros minutos. O Benfica chegou, que teve uma grande oportunidade através daquele corte. Ricardo, acho que o Jornalás poderia ter feito ali um a zero. A partir de o Benfica chegou também numa oportunidade de bola parada. E a partir daí, o Vitória de Guimarães, a figura do lado direito do Benfica, tem que ter criado muitas dificuldades para o Benfica. Dificuldades temos também tido nós, eu e o Vítor Paneira, para conseguirmos ver o jogo. O campo todo, apesar de um estádio novo, que o país ganhou, estamos condicionados pelo facto de se os adeptos tiveram penas, não conseguimos ver o jogo. Põe-me-nos um adepto aqui, que é alto, mas tem dificultado um pouquinho. Tem essa dificuldade. Nem tudo foi, portanto, devidamente pensado. Rogério Matias. É um excelente passo. E o corte de Argel. E a Realva não está atrás de bocadia, Rogério Matias com certeza chegaria a esta bola. O problema de a Realva estar curta e de bocadia obriga que o jogo seja mais rápido, mas muitas classes perdem-se pela possibilidade que a bola ganha. Rogério Matias estará cruzado já fora, é, se não tendo, não tem culpa de arbitragem. Aqui é o atalto a pé da lisa para o Benfica. Cleber, atalto sobre Chocota. É, Cleber e Bruno Alves têm dividido a marcação a Chocota com... Eu, eu, eu estou a fazer algum lugar, eu já estou a fazer uma marcação mista. E Chocota tem sido a referência do ataque do Benfica. O Benfica está a jogar só com o Chocota lá na frente. À espera que o pessoal vique acima o jogo também em termos afensivos. Agora é João Pereira, leva no meio Chocota. A corta de defesa do Vitória. Agora a corta de Tiago sobre o Rubén de Júlio. É um sinal que não contempla mais, Rogério. É, essa é a equipe. Não há mais margem de manobra para Tiago. A látice para marcar o livro. Munancis. Retoma para o Sebol d'Argel. Tiago, funcionar por Romeu, consegue controlar Petit. Chocota. São Bruno Alves. Vai ser para Simão, para Marabel. O Munancis é muito rápido também, é um jogador que defende muito bem, ataca muito melhor ainda e é extremamente rápido. E algumas dificuldades para Simão, porque o Abel é um jogador que não temos na cidade e tem o título de algumas dificuldades. Agora, cruzamento de Simão. Vês de Simão, Petit. Carlos Martins. Agora Bruno Alves. Jumão no meio, Google sobre a direita, todos tapados. Por isso vai tardando o passe. Agora sai, cruzamento, Moreira, atento a Castro. Mas estava lá, foi metro a metro, chegando perto da baliza a avançar em Romeu. Camacho, pouco, jogando com o Petit. Petit, numa zona frontal, aqui a equipa está lançada para o ataque, para ir uma bola destas, por excesso de toques. Obrigou-lhe o campeão, para que o Internacional de Mareches vença contra o ataque e a transação de um perigo, para a sua baliza. Estamos a ver aqui justamente esse traço de um jogo. Mas é muito bem, Moreira. Sai bem, Moreira. Zé Gabo Camacho, sobretudo que falta de um captura homem que trazia a bola, que veio caminhando sem utilização. É, foi um contra-ataque que tinha tentado um perigo para a baliza do Benfica. Agora é João Pereira no remate e a pôr na pé, a baliza para o Vitão. A cor, Emmanuel, a pôr na 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 pôr. ... Não parou ainda de chover, desde que começou o jogo. Aliás, antes do jogo estava a chover. Miguel, devido com o Roboto Júnior, no lateral do Benfica, passo para Tiago, acho que é o Chocota, Miguel, está a fudir Zóvic, marcação de Flávio, melhor. Miguel tentou servir Zóvic mesmo na central, a atenção foi boa, muito bem o arco, deixar o meu long lance. Nunacis, passo para Guga, agora para o outro lado, devia ter estendido um pouco mais para Flávio Meirelles, Nuno Cis, Guga, Mário Matias, Flávio Meirelles, a atenção de Simão Sabrosa, saltou antes de tempo Flávio Meirelles, Abel, na frente Armando, segundo um primeiro cruzamento, para baixar Guga para abrir uma linha de passe, para Simão, Guga, Afonso Martins, aí lá Afonso Martins, Guga, Romeu, tentava a redução, Guga. Mas muitos aí, de Sarah Guimarães, mais uma vez a construir um ataque, bem organizado pelo lado esquerdo, desta vez, e com algum perigo também. Se sempre um ataque a 6 na área, se fossem feitas com mais homens, o que é um do outro, se fossem só duas equipas, é só dois homens, o que é pouco. Vanta Moreira, armada do colo de Bugatti, Romeu, falta desalbitos, sobre a face partida, ficou bem irritado o João Alvendo quando se desemboarem. Flávio Moreira, Flávio Moreira, Bruno Alves, Lugar, Flávio Moreira, Bel, frente para a veiais pelo Boulder, Gnome, des uguado, extraordinário acres Action serviço-se de uma cativeira gutilacional para o Romano no Colo de Mateus e Pedro Garzatz tem mais dificuldade, sem mal tempo ir, vibra armando o lateral, acompanhando Adéleman. Ainda se gasta a subida. Renacinhas no corte. Lançamento para Miguel efetuar. Renacinhas, Robert Júnior. Estes a subir, o jogo para a troca de palavras entre Miguel e Robert Júnior. Continua. Marca ao livre, Rogério Matias. Corre o lugar, Gelo do Porto. Os Alvites deixam passar, Flávio Marelos no remate e a ponta-pé da lisa para o Líquid. Noوا de rosa, que por favor, com o Flávio Matias e Brasile. A pésseca será. Novo de rosa. Céu, Céu! Céu, Céu, Céu! Céu, Alvite! Céu, Céu! Céu! Cléber, Rubens Júlia, Jair Matias, corte de Miguel, para João Pereira. Cléber está caído no chão, é uma doença fazer aquele passo a instante, terá chocado a instante, terá chocado, não há intenção, mas terá chocado a instante, só contra o cléber. Está a recuperar, mas também não se entende com o avançado do Benfica. Cléber, Thiago, Miguel, Rubens Júlia, Jair Matias, Valencijo, Rubens Júlia, passe para Romeu. Está na marcação a Argel, não dá para o senhor. A bola ganha motivação, terá que ser feita de pé para pé e neste tipo de lance a bola não há o momento, acaba por se perder, mas foi um bom movimento do Romeu para tentar ganhar o espaço nas costas do Miguel. Miguel para marcar o livro. João Pereira, passe para Thiago. Está na frente Afonso Martins a fazer a marcação. Miguel. Agora o Rubens Júlia. Miguel vira o facto do jogo. Simão. Ora para Chocota, mas Chocota já tinha avançado e o passe foi para o ponto de partido. Lula. Lula. Rodacis. Desarmo de Petit. Afonso Martins. Romeu. Afonso Martins. Reclama. Em uma existência de pressão o treinador do Benfica quer que a equipa suba mais para se apressalhar muito mais lá na platócula está a acontecer. Agora não estouro que se fizem do ar. Os óbitos e o árbitro ao lugar da manutença têm protagonizado um duelo. Os óbitos estavam aqui a fazer falta, depois diziam que não. O lugar da manutença e os óbitos têm andado a confessar durante quase todo o jogo. A música antes da manutenção ao ouvido. Rogério Matias. Guga. Colocação de Petit. Reca Guga. E ao quarto Armando dá para o tapete. Canta a Vitória Guilherme. Vai matar o Pedro Ruben Júnior. Vamos para os últimos cinco minutos da primeira parte do desafio. Ainda zero vitória. Zero Benfica. Canta a Vitória Guilherme. Arrasta a Moreira. Dá novo canto à Vitória de Guilherme. Reviso Ruben Júnior. De novo Moreira afastada. Simão, aperta com ele, no Nascis, agora para Zalvito, Rogério e Matias, não falha o corte, caso contrário, é uma situação complicadíssima para o Vitor. É, mas esqueceram-se da marcação Zalvito, Zalvito iria, iria ficar soltinho. Lançamento para Miguel. João Pereira, outra vez Miguel, Petit, passa para Ricardo Rocha, Armando, joga com Chacota, recuperação de Flávio Mareles, entra bem Tiago, ganha canto, que Petit marcará. Estão cinco jogadores do Benfica no interior da área do Vitor de Guimarães. Portabel, assiste Armando, Petit, mais um pontapé de canto para o Benfica. É, é um minuto, é normal. Já não repetiu para a marcação do canto. Deu parte Flávio Mareles, mais um canto para o Benfica. O Benfica é que tem algo... O Vitor Guimarães defende com os jogadores na área. É, tem uns, estão alguns do Benfica ali à entrada da área para a segunda bola. Era um movimiento contra Lazio. Só que o Benfica é um grande jogador este movimento. Uma das minhas manchas ali era o que mata logo pela atividade. É, é, é. É, é, é. O primeiro que se faz dele é um dos jogadores para falar sete quilos do nosso esporte. Argel, Thiago, Petit. O segundo para Afonso Martins. Passo para Zalbic. Excelente. A abertura para Simão. Apenha o Abel. Ainda Simão. Excelente passe. Quase excelente. Não está bem ao alcance. A ideia foi boa. A ideia foi boa. A vermos aqui o passo de Simão Sadrase. É, mas há uma boa leitura também do que vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ronaldo. Falhou o cruzamento. Lugar. Corte de Simão. Armando. Simão. Petit. Simão. Arranca Armando. Simão viu. Metiu. Entendeu que não era a melhor solução para o passe. João Pereira. Pasta Bruno Alves. Assiste Miguel. E ao final da primeira parte do desafio. Chegamos com 0-0 ao intervalo do jogo entre Vitória de Guimarães e o Benfica sem as equipas terem construído situações de gol. Não. Maior domínio pela parte do Vitória de Guimarães. Mas não há grandes lezes de perigo. O Vitória de Guimarães tem tido mais tempo para o futebol. Terem jogado um pouco mais no meio-campo do Benfica. Mas a resposta já fez perfeitamente acontecer as duas equipas. Mas dentro de alguns poucos minutos estaremos de volta ao estádio Afonso Henriques para a segunda metade do desafio entre Vitória de Guimarães e o Benfica. Até já. Retomamos as imagens em direto a partir do estádio Afonso Henriques em Guimarães onde corre ainda o intervalo do jogo de Vitória de Guimarães e o Benfica. Chegamos ao final da primeira parte sem golos. Portanto, 0 para a Vitória de Guimarães, 0 para o Benfica. Mais do que na existência de golos. Não houve sequer oportunidades para que eles tivessem acontecido durante a primeira parte do desafio. É um desafio marcado num traço geral do equilíbrio entre Vitória de Guimarães e o Benfica. A nota dominante nestes golos. Mais posse de bola se calhar para o Vitória de Guimarães, mais tempo no exemplo do Benfica. Mas o resultado é ajustado perfeitamente daquilo que fizeram as duas equipas. E a situação em que o gol esteve mais eminente resultou de uma intervenção de Ricardo Rocha que foi mal conseguida. Nesse sentido, não foi propriamente uma situação bem construída. Daí que não estarão, porventura, satisfeitos nem José António Camacho, nem Jorge Jesus. Disse formando alguns sinais ao longo da primeira parte. Se bem que a espaços, o Vitória de Guimarães conseguiu produzir algumas jogadas no princípio meio-fí, não é? E este é o resultado. Não interessa nem ao Vitória de Guimarães, nem ao Benfica. Significa-se que se querem vacunar a suar com o título que terá que fazer hoje aqui. E o Vitória de Guimarães, se conseguir ao lugar da disponibilização, terá também que venha a destruição. Portanto, o impacto é um mau para os estudos. Veremos se Camacho e Jorge Jesus mexem nas respectivas equipas agora para esta segunda metade do desafio. Mas não há nenhum indicador nesse sentido, Rodrigo Guimarães. Absolutamente nenhum. Os suplentes das equipas estão apenas em meinhos no relevado. Alguns, tão poucos, tão para não estarem à chuva, estão sentados no banco de suplentes. Portanto, não perspetivo qualquer alteração para esta segunda parte. Estamos a ter enquanto isso a memória de alguns dos melhores lances da primeira parte. Também do cruzamento de emoções entre ambos os treinadores e alguns pedaços de pequenos acontecimentos durante a primeira parte do desafio. Discussões, encontros, diálogos, advertências. De tudo um pouco, mas tudo à chuva, porque a chuva esteve presente ao longo de toda a primeira parte do desafio entre Vitória do Guimarães e o Benfica. Creio que estará eminente o regresso das equipas ao relevado do estádio Afonso Henrique. Sim, o Benfica já vai entrar neste preciso momento no relevado. Falta ainda o árbitro, que vem mais atrás. E, pois, creio que o Vitória está mais atrasado, virá também daqui a alguns instantes. Presumo que seja definitivo, portanto, que não há alterações para esta segunda metade de aqui. Nós estamos a disputar os dados estratégicos que nos empurram para essa ideia que já estabilhamos de equilíbrio durante a perder a parte do jogo entre o Vitória e o Benfica. Está de regresso ao relevado do Benfica. O trio da arbitragem também. Daqui a pouco voltará o Vitória de Guimarães. Dentro de meio minuto estaremos de volta ao pauta do jogo Vitória de Guimarães-Benfica, que vai poder continuar a ver em direto e exclusivo da Sport TV, já a seguir. A atingressar agora a Vitória de Guimarães. Começam a ficar reunidas as condições para o início da segunda metade do desafio. É agora definitivo, não há alterações, portanto, o Benfica regressa com o mesmo 11. A exemplo do Vitória de Guimarães, estão portanto em campo os mesmos 22 jogadores que cumpriram os primeiros 45 minutos do desafio entre o Vitória e o Benfica. Destaca um pormenor neste regresso do Vitória ao relevado do Afonso Henriques. A equipa esteve reunida, quase que o plantel, porque Jorge Jesus também lá estava, os adjuntos, Neno, fizeram ali um grito de guerra só depois entraram. Estavam extremamente animados os jogadores no regresso ao relevado. que pertence ao Benfica, o tiro de saída para a segunda metade do desafio. Estão lá no centro os Socota e os Zóvites. E para já mantêm-se no banco os suplentes, quer do Vitória, quer do Benfica. João Pereira, corte de Kleber. Está o lançamento agora a favor do Vitória de Guimarães. Vai efetuar a repetição Rogério e Matias. Lançamento para o Nascis, outra vez Rogério e Matias. e aponta pé de baliza para o Benfica. Escuta Moreira, Argel. Chocota. Simão. Deixou fugir Abel. Puga. Afonso Bartiz. Pega do Pepe Tiga. Afonso Bartiz. Tenta colocar em Ruben Júnior. Corte de Miguel. Rogério e Matias. Evita que a bola chega a João Pereira. Assiste depois. Tiago. Agora corre Socota. Parou no alto no corte. Ainda pressionado por Thomas Socota. Será lançamento para o Vitória de Guimarães. Vem resistir e resistir até ao limite. Estará muito perto de meia casa. Portanto. O estado tem capacidade para 30 mil espectadores. Estamos perante uma assistência que não chega aos 14 mil. Mas ainda assim... Quase um pouco. Exceção feita a Miguel. Os suplentes do Vitória de Guimarães já estão em aquecimento. Armando. Simão. De novo Armando. Desaúvidos. Já falta Flávio Madelos. Mas está à lei da vantagem no lugar do bancarense. A bola ficou a Armando. Petit agora no atraso para o Morales. Sobe Bruno Alves. Recupera a bola. Petit. Armando. Guga no corte. Um alhecimento para o Benfica. Armando vai fazer a reposição da bola em jogo. Flávio Madelos faz falta sobre os Alvites. O Benfica ganha o livro. Flávio Madelos faz falta sobre os Alvites. Benfica ganha o livro. do Maranjo. A branca dos jogadores de Vitória. A vermelha dos jogadores do Benfica. São duas duas paralelas que estão desenhadas sobre a linha de entrada de arco. dos jogadores do Benfica. A brasileira da rua é uma das duas duas duas. A vitória do Benfica. São dois jogadores de vitória. Querem a progressão Armando. Está a ser o Benfica mantém a posse de bola. Ganham o lançamento. Ainda está a abrir uma linha de passos de só cota. Tente entregar ao Croata, o lateral esquerdo do Benfica, de São Miguel, de Simão, agora Sim Miguel, a bola agora já começa a prender um pouco no relevado, sobretudo na zona central, há espaços onde a água se tem depositado, se tem acumulado e, portanto, perturba o trilho que a bola vai percorrendo quando passa na zona central, ela vai ficando presa. Mais quanto a casa fica. Petit para marcar o canto. Cinco jogadores do Benfica no interior da área do Vitória de Guimarães. É o corte do Flávio Meirelles, mais um para o tapé de canto, para o Benfica. O corte do Flávio Meirelles é a garotilha para o Palácio da área de manhã, para o campo de canto. O apetite do Flávio Meirelles, depois de um punha de Gerardo por cabecas. Basta, o Palácio! Será que é o novo ponto? Não. O tapé é validido? Não, marcou essa aula ali fora do jogo. Fora do jogo, não é? Não, não. O Palácio é claramente o último a tocar da bola. Cada dois, emissão e regular. Agora Camacho manda para aquecimento, os jogadores do banco da Benfica que vemos aqui, o Anderson, Fissas, Feher e Elden. Ao contrário de Jorge Jesus, tem menos opções de ataque entre os suplentes, Camacho. Juntou-se ao grupo agora também em Fernando Aguiar. Estava a olhar para os jogadores do Benfica, também está lá o Alex. Aliás, está lá o Alex, Fissas, está na volta. E agora há aqui uma discussão, a qual a refeitar nos traja do cartão amarelo Brumato. Estava tudo sanado, não sei o que é, o porquê da desta atitude, que é aquela personalidade com o amarelo de um fã. Armando. É Alex, Fissas, está no banco da Benfica. Não foi para a canção. Basta Rogério Matias. Ela bate em Flávio Meirelles, e por isso é lançamento para o Benfica. Foi por isto que Bruno Alves viu o cartão. Parece-me que está um bocado nervoso. Também acalmar, não pode prejudicar a equipa com uma atitude menos cansada. Já tem ordens, inclusive é do banco de Neno e de Jorge Jesus, para acalmar rapidamente. Teve uma reação, porque as imagens documentaram com a clareza, não tendo som, dá para lermos lábios perfeitamente, e percebeu que não restava o treinamento. Só se esticaria ali o cartão amarelo. Livro marcados aos ouvidos. Abel vai fazer o corte, o lançamento é para a vitória de Iamanaes. Abel vai fazer o lançamento. Guga. Romeu. Para a Nuno Assis, corte Ricardo Rocha. Chocota. Petit. Desalvites. Afonso Martins no corte. Miguel ganha a Ruben Júnior. Divide com o Rogério Matias. Recupera o Rogério Matias. Assis de Petit. Chocota. Simão. Armando. Um remato que Tiago é um pontapé a baliza para a vitória. O Rogério Matias. O lado esquerdo também fica, um cruzamento tenso. Entrava a área até para a finalização de primeira. É sempre difícil, mas foi valimentação. Um tempo e tempo de preparação também, porque a bola bate dos jogadores. Não está a escondida de sap. Perfeitamente porque as recessas são difíceis para a perder estas bolas. e que o está o terreno e a bola é completamente, quase impossível fazer um bom domínio da bola. Portanto, os jogadores sabem disso, tentam jogar de primeira. Daí terá vantagem sobre o está o terreno e sobre a bola. Mel. Pronto rápido. Sobre o Simão Sobrosa. Dá o lançamento a favor do Anfica. O lançamento vai ser feito com o Oramanto. Fora do Jogo. Fora do Jogo. Desiste o Simão. Passo para o Armando. Fora do Jogo. É, mas a novinha está bom. O passo está bem, é bom. Mas estou a ter que ir para levar o Anácio e o Oramanto é fora do Jogo. Livre para lá de cima o tempo. A sabedoria para o Benfica. Portanto, o Portanto, o Alves. Petit. João Pereira. Dá o meu Tiago. O João Pereira tem estado um bocado distante do jogo. O jogador tem que ter sido pouco participativo, tem que estar pouco no jogo. Daí a falta de jogadores de ataque pelo lado direito não fica. Portanto, o Nascis. Rebando Júnior. Rogério Matias. Porto Miguel. Petit. Chocota. Para o João Pereira, o quarteto de Rogério Matias. E é lançamento para o Benfica e Fetua. Nesta segunda parte, um pouco mais de Benfica, um pouco menos de vitória, mas um jogo com características iguais. É, o jogo está completamente igual. Benfica mais tempo para o futebol, há mais sobre o meio-campo do Eduardo Guimarães. Mas, em qualquer consequência, temos a oportunidade de jogo. Flávio Mareles. Acionado por Petit. Quase a se transformar numa que se tem de honra em ganhar aquela vida. Bruno Alves. Armando. É lançamento para o Vitória de Guimarães. Abel. Nunacis, de Novo Abel. Outra vez, Nunacis. Abuga. Nunacis. Corto Petit. Armando. Salvitos. Simão. Chocota. Vira para Tiago. Está a fugir João Pereira. Tiago estreita para lá. Mas é muito bem jogado aqui por Chocota. Chocota já tem duas ou três pormenores no jogo que defina a classe do jogador. É a tentativa de se manter o chapéu a confiar. E o atentamento do Palácio que entrou a ser com ele com o chapéu. Abel para o lançamento. Tenta colocar em Google. Corto é de Simão. Corto lançamento para o Vitória de Guimarães. Outra vez Abel. Dove corto de Simão. Armando. Aleba. Porto é de Ricardo Rocha. Simão. Ti. Falta de Flávio Meireto. Ti para Simão. Falta de Amel. A instantes percebi claramente Jorge Jesus a pedir uma marcação à zona. Ao Benfica. Foi chamado Feier. Vai entrar na equipa da Luz. Os ouvintes e Puti juntos para a marcação do pontapé livre. Marca Petit. A Lazzi é pontapé de campo para o Benfica. Será então o primeiro suplente a entrar no jogo de Michel Esfé. Veremos quem retira do campo do José António Camacho para melhor poder medir as implicações para a substituição. Vamos já ouvintes para a marcação do pontapé. O Benfica Petit. Ele ganhou bem a posição. Não foi convicto para abordar mais. Foi com convicção para Feier. Ou para servir na misura frontal. O Benfica Petit. O Benfica Petit. Já a Feier has received as últimas indicações de Camacho. Prati, João Prado, Prontiago entra, Esproco Vangione, Primer Arcea, Miguel, Prado, Pouco nos temos a prosseguir de um Ricardo Rocha e da Arjela, tal adesionça e de lança esperto a área do Winfiga, nesta segunda parte. Vai começar a Guerra dos Volcos, por causa da pressão que irá sair. Vão subvertir, ele ali. Vai entrar agora o Fé, ele tem uma ótima folha de serviços, está aí o João Pereira, dizia que tem uma ótima folha de serviços em jogos com a vitória de Guimarães, que já marcou por diversas vezes nesta equipa, com variadíssimas camisolas. Está em campo, já foi efetuada a troca, saiu o João Pereira, entrou o Miklos Fé. Guga, vai atrás dele Petit, ainda Guga, cruza para fora, é a ponta pendula lisa para o Benfica. Corre conversações entre os jogadores do Benfica, no sentido de acertar as posições, e Camacho será uma indicação clara à Fayer que vai jogar ao lado de Socota? Jogará... Socota... O Tiago descerará um pouquinho mais para o lado direito, pondo um pouco mais na zona, na zona, na meia esquerda, o Zolvic e o Simão na esquerda. Será a mesma opção. Tiago, Zolvic, tem espaço, sai o remarque que é a ponta pendula lisa para o Vitória de Guimarães. Tantas mãos levadas à cabeça pelo jogador do Benfica. Só não é isso aqui. O Thiago, e servido na zona frontal, teria o tempo a preparar para executar o lance. Há algum perigo nas classes. Armazão... بحada de Cadê! Magre! Lina! Angel... Flávio Mareles... Miguel do Cortes... Diago.. Miguel... Nunacis, Bruno Júnior, Flávio Meirelles, Luga, Venteia para Amel, também na Vem Armando, Simão. Se Venteia para Amel Fico, o último a tocar foi o Nunacis. Desalvidos, deixa para a Armando. A Cachocota, depois que leva a ser o Feher de água. Feher, Fehágua. Escolheu o primeiro Feher e depois Bruno Alves teve que combater firme para que a bola não prenda-se. A bola está ganhando as zonas de pé e água e a bola prende e pode ser extremamente perigoso, portanto se faz passos para trás. A tentação a esse tipo de passe pode fazer por ele. Basta Bruno Alves. Para o Dio fica agora com o Feher e o Cabo abriu muito mais a seu contra-ataque. O Briga com que o Rogério Matias recule um pouco mais, que feche mais um pouquinho na marcação a Feher. O Gabriel. O Bruno Alves. O Bruno Alves. É Clever. Agora sim, Bruno Alves. Está para o Thiago. Arrincou. E depois, o Zé Alves fica a pedir assistência. E agora é o começo uma paragem do jogo para que o Zé Alves possa ser o assistido. Vamos lá ver a lança, aí está Para o lado, para deixar fugir, para desprezer Cá estava sobre o lado, só por isso É, para o meu pé Aí está, é fato Claríssimo Claríssimo Para cartão E naquela circunstância, vermelho Devo dizer que o alegório bem-crença estava muito distante da zona de ação Onde aconteceu a falta Mais próximo estaria eventualmente o árbitro assistente É, mas é um erro É um erro importante E o Bruno Alpes, enfim Por o lado, a água que volta a estar ali empossada É, está tudo a dominar Perdeu, perdeu, por milênios Perdeu o controle da bola Fechou de vir a bola, quando o quis, a bola prendeu a água E o Dróbitz ganhou, ganhou o lance Que teria muito prego de vir a montar a bola com a vitória Está em dia braço, já ouvi que Nas palavras com alegário bem-crença Creio que vai mesmo ver cartão agora É, é Está a cabeça a perder Pois É memória Que deve criar em Os Alpes O sentimento de rebota Mas com a experiência dele Também sabe que deve conter essa Essa rebota Ou tentar, pelo menos, conter essa rebota Por um prejuízo não ser maior para a sua equipe Exatamente Exatamente Da mesma forma que Falamos em relação ao Bruno Alves E aos Alpes Já tem a tendência para a sua equipe O fundo amarelo que me vai prejudicar neste lance também Dos Alpes Eu não sei que não foi o que não terminou no lance Continuou a discutir E daí o amarelo De ser bem-vindo-lhe mostrado Embora lhe assista claramente Razão para a rebota Sim, mas o lance já passou Mas também passou para que ela É contente É fácil Realmente, era muito triste Porque estamos cá fora Mas é nesta altura Depois de ser o que significa Para ter o primeiro jogo Porque a tribuna era um lance Ter-se mais Mais Algum perigo Em que possa ter evoluído o jogador Portanto, se após a deprimentos Ele me dizer um pouco Daquilo que é normal Houve indicações do bem Que não sei se não será Afonso Martins a marcar Este livro Porque Jorge Jesus Transmitiu-lhe uma indicação Através de Rogério Matias E é Bruno Alves Quem marca o livro Por cima O que é que é a baliza para o ativo Passou então a acreditar Que essa recomendação De Jorge Jesus Não tenha tido a ver Com este lance Mas sim então Com o desenrolar do jogo Conta-pé de Moreira Primeiro Argel Agora Romeu Miguel Depois o Ruben Junior Deixou fugir Ela será para o Benfica Está a ter alguma dificuldade Em repor a bola Moreira É a segunda vez Que lhe acontece isto Proçamento de Miguel Estão caídos dois jogadores Estrego Petit e Ruben Junior Tiago 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 Ruben Junior e Tiago Estregaram-te Descabeças Uma guarda ao Santos E aí O jogo agora se é igual a 10 contra 10 Já regressaram o jogador Já regressaram o jogador 11-14-11 Costa Miguel Jocota Ganhou o Clever Bruno Alves Festa Petit Desiste agora a Abel, Duga, durante Simão sai o cruzamento, basta Miguel, ganhou o Afonso Martins, 3 a 1, deixou fugir, o mesmo acontece com o Duga e aponta a pedaliza para o fim. Mantenha-se as inculações dos treinadores da Ação ao fazer mais com as equipas, porque quer Jesus, quer Camacho, mantém os jogadores em exercícios de aquecimento. Sendo que por estes instantes subiram de botão os reparos de António Camacho. É porque o Benfica tinha conseguido quase retirar do jogo a 25 vitória de Camarões e vitória nos últimos instantes. O Benfica cresceu um pouquinho e obrigou Benfica, deu-lhe duas, uma falta preguisíssima, era um ou dois casos. O jogo continua mesmo equilibrado, sem grandes oportunidades, dividido mais a meio campo, com luta, com entrega, mas mas pouco para o jogado. Chocota, é perpetu, é repetiu o cruzamento, a bola bate a Chocota que está fora do jogo. Jorge Jesus tomou uma decisão que envolve dois jogadores, vão entrar Diurdjievic e João Tomás. O Benfica está no Quia, que estamos a experimentar. Lá vem o Velocornotas do treinador para dar indicações aos oito mais, também o Diurdjievic sobre o posicionamento de trabalho em campo e as pessoas que terão de cumprir nesta fase do jogo. Simão, Armando, Chocota, a posição de Bruno Alves, Diago, fica para Simão, corre atrás de Inabé, cede canto, vai para o tapete. A bola estava aqui de Simão, antes de sair, portanto é contra Pé-Beliz. O Pé-Bel bate contra o pé de Simão, o Pé-Bel rejeita à bola. Ti, Marta-Bel, Argel, Casta-Bel, Lugar. O corte de Petit, Alvites, Chocota, Miguel. A posição de Ruben Júnior, Argel. O Pé-Bel agora no Nacis. O corte de Rogério Matias, Tiago, Chocota. E o desarme da Força Martínez. O jogo está um bocado partido, visto que o jogo está partido, já há mais espaço. E agora é Armando no cruzamento, não chega a tempo do jogador. Romeu, capa da Argel. Está a ser pedido agora a alteração, duas alterações. O passo perto de Simão, estamos a ver com o Zorotar Mané, está. É, mas acho que é muito bom projeto naquela zona. Bem, teria que entrar também no segundo homem, na zona de segundo posto. E agora sai no Nacis, no Vitória de Guimarães e com o Guimarães? Ou... se calhar não é, ele só vai... se vai indicar, é Ruben Júnior. Vai precisar no Nacis, talvez. Não, não é. No Nacis e Ruben Júnior, sai. Saíram para o outro lado, no tal lado. E agora vai Guga, também o Vitória passa a ter o 2 pontos de dança. Ainda Guga, até na frente a armada. Tem berça a perder a bola há muito. Aí está, mas quis sozinho e a... a probabilidade de perder a bola era grande. E ficou muito, muito irritado, Jorge Jesus. Exatamente porque se estava a perceber que a probabilidade de perder a bola era bastante reduzida, caso tenha massa, partir para o Guimarães e partir. Está bem? Está bem! Foi por isto. Bonito, é verdade? É grande, é grande terminado. Primeiro que foi eficiente, mas é sempre um terminado muito bonito, mas não nos estádios. Prata de puxar a Matias, só no pé. Por isto aí fica ganhando para o tapelo, eu. Zolvic e Petit juntos, são 2 hipóteses para o marcar o livro. Marca Zolvic. Dar demais para a Argel e cedo demais para o Ricardo. Jorge Jesus virou as costas ao lance, já se ouviu a parte de final. Rameu, João Tomás, São Sepertis, Dior Davids. Ainda consegue cruzar, sobe o Romeu e afasta o Ricardo Rocha. Evita aqui o gol do Vitória do Guimarães, Ricardo Rocha. Uma excelente jogada do lado esquerdo do Vitória do Guimarães e em cima da linha do jogo, o Vitória Rocha muito bem atirar. Camacho logo tomou uma decisão e há um promenor curioso. Bócio vinha a meio do caminho para tentar fazer-se entender para que os jogadores suplentes entendessem quem ia entrar. Levantou os braços e logo Fernando Aguiar percebeu que era ele. É o mais alto. É encrupado. Os outros são mais franzinitos. A lápis não está bem, não é ser assistido agora. Enquanto isso, Camacho chama-se mal, quando ele conferencia sobre o que pretende o Benfica nesta parte final do jogo. Faz o mesmo agora com o Fernando Aguiar, que vai entrar já de seguida na equipa do Benfica. O jogo vai entrar no quarto de hora final. Ainda sem golo, zero para o Vitória do Guimarães, zero para o Benfica. O Alder e o Ricardo Rocha vão conferenciando também. Todas as ajudas são precisas neste momento. Estamos a rever o lance da instante, a intervenção de ouro do Ricardo Rocha. E votando aqui o golo do Vitória do Guimarães. Vai sair já o Alder e o segundo. Vai entrar no quarto de Leia. Se bem, Vítes que regressou esta noite ao campo onde explodiu, enfim, para o Futebol porque este foi a primeira equipa que representou em Portugal, foi o Vitória do Guimarães. Se bem, percebi, o Ricardo Rocha desabafou com o Alder, dizendo que estamos a fazer muita falta. Armando. Socota. Socota. E aí é livre. Benfica, por falta sobre Socota, creio que o Flávio Moreno. E a ti, por orcas, neste ponto. Lá está Palazzi. Miguel. O assabento é para o Vitória do Guimarães. O que reprimos aqui a intervenção decidida de Palazzi. O assabento, Rogério Matias. Fernando Aguiar, Miguel. Socota. Partiu. Mas perigoso. Vai o Abel. Dá para o João Tomás. O corte de Ricardo Rocha. Pois, Armando. Argel. Lirdevich. Afonso Martins. Contra Argel. Rasta Petit com... O jogo perigoso do Lirdevich. E o Jardevich dizia ao árbitro que não levantou os pitons ao adversário. E não me parece que havia falta. É, e não levantou. Petit. Galho Clever. Outro Petit. Sinal. Sinal. O Jorge Souto está furioso a pedir que há mais tempo. mas porque há pouco os jogadores desperdiçaram a classe de bola no lançamento. O EIPAT não interessa a ninguém. Tendencialmente teremos nestes instantes finais um jogo de grande tensão. É, porque ninguém vai querer perder agora também o jogo. Tiveram... 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 Um jogo um campeão de característica também difícil de jogar. E... E... Aceita-se que foi também até à altura deste resultado. Só houve uma grande oportunidade nesta segunda parte, sobre a vitória de Guimarães. E nada mais houve durante estes primeiros 15 minutos que justificasse. Atenção é dar-lhe lugar no corte. A fim de posto. Atenção é dar-lhe lugar no corte. Argel Miguel D E aí Começa a haver muitos passos, as marcações não estão tão rigorosas como estavam, já se faz jogar um por um já fica numérica também quem ataca Está a partir, está a partir, está a partir, as equipas estão a jogar tudo para ganhar o almo Não sendo um jogo muito bem jogado, mas está sendo um jogo de todas as equipas que querem ganhar o jogo e é elegível. Vá para ver Flávio Meirelles, vai ver que partilhou. Pela forma como está a protestar com o árbitro. Estão a entrada para o logístico de trás. Ele pisa para o logístico. Petit para marcar o livre. Porto de Rogério e Matias. Deve Petit. Jove João Tomás. Petit. Afasta a Bel. Ganha o Armando. Pela para Simão. Corta Bel. Luga. Bel de novo. Pela Petit. Margiel. Diago. Bom passo para Simão. Entra do outro lado de Xocota. Caixa Palazzi. Pelo meio ficou um murro no banco de suplentes de Jorge Jesus. Por mais uma perda de bola. Agora Miguel deixou fugir. Correu. foi Argel. Giro. A situação é que fica grande na semana. João Tomás. Abel Ricardo Rocha Armando Simão Ti Tiago Bernardo Aguiar Argel Dior Davi São Tomás E o Davi Nãoonta a Pedaliz Olha que YouTube Muito bem E o Davi entrou muito bem no jogo Já fez uma ou duas jogadas De extremo perigo Para a balança do Benfica E agora mais uma vez de servir Ontem mais Nem escobido Agora está ajudado Agora está Miguel Forte a peda Diga Pomar Berlis Serenidade . 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 para o Benfica, para fazer coronavírus. Armando, aqui está na reposição. Lança para Toma Chocota. Vamos para Armando. O Benfica, agora, prefere, só falta galha livre. O Benfica, atrás do ponto da França, e tu vais chegar lá com o Caceres, é? O Coneguiar e o Flávio continua com o Diago, é? Dois, os dois, ali. Tu, 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 o Flávio e tu, o Flávio e tu, o Flávio e tu. O Alfonso Martins, o meu, é? Vai, meu Deus, Davids. Aqui, o Alfonso Martins competiu. Aqui, aqui. Está a ver? Não tenho todas as balas paradas, é? Vai entrar para o meu campo. É verdade, vai segurar o meu campo, o jeito que está partido, está... vai ter que liberar ali o meu campo. É uma situação normal. Há um para o outro, tu me já pode dizer, há pouco. E agora é assim mal, Armando. Não, este tipo de jogadas, faz-me muito agradecer, porque não faria, teria o Tupigo, porque não teve o melhor dessa jogada. Armando. Não, Armando, o Henrique é o Camacho. Como que ia perguntar, o que é que é isto? Está de braços abertos. Agora olhado para o Galvados. Sai buga, agora sim. Uma vitória. Enquanto... Si lá e fiz o acolhimento do Vitória do Galvados. Sai buga, entra muito bem. João Tomás, Fosso-Bardis Bola da bola na frente de Romeu, Ricardo Rocha Sinal Sinal Alca de Sinal Alcaí de Suga Para que se prepare a Cleber Para tentar a sorte com a pesca Ainda longe, as perto do meu campo do Cleber Cleberiza, mas todo mundo vai tentar Agora marca a ponta pedra, aliza para o Benfica e Ricardo Rocha Quando foi chamado o Anderson Para entrar no Benfica Dordem Bich João Tomás E a ponta pedra lisa para mim Muito perigoso a jogada Dordem Bich muito bem A servida da Ana, já o ressalto Mas vou assinar a zona frontal Dordem Bich Muito perigoso O Benfica vai entrar Anderson É Só cota Vamos ter mais 3 minutos de jogo Tiago Simão Sobre Miguel Sobre Abel Ainda Simão Estava em desequilíbrio no momento do cruzamento E agora a hipótese de Fernanda Guiar E está o gol do Benfica Marca Fernando Guiar o golo Quando entramos no período de compensação Fernando Guiar a conseguir colocar o Benfica em vantagem no marcador Olha o papel, o papel Estava O jogo justamente a entrar no período de compensação Camacho ainda conferencia com o Anderson Que é a última opção do treinador do Benfica para o jogo Nada a fazer a perder nesta altura O meu outro equipe vai acabar-se por ganhar O jogo estava partido Mas nada de jogadas de perigo ou ao pé das balizas O jogo tomava agora por lance de perigo sobre o Benfica E agora neste lance O que resulta o volume da jogada Que é que o Sinatrava arranca muito bem Ganha ali Não há fora de jeito que está o jogador Está o jogador e o golo de campo Aqui está o golo do Benfica marcado por Fernanda Guiar Aplicar a formação do Benfica em vantagem no marcador No tempo limite do jogo Os jogadores do Benfica marcam em qualquer coisa Só se é algo possível O Benfica marcado tinha saído na altura em que o Sinatrava Exatamente Porque o resto não há o golo de campo Realmente legal Teremos seguramente a oportunidade Despreitar do meu balance O Benfica marcado Ofenço Martins para marcar o livre Agora bate em Simão Hoje Miguel Xocota Já o lançamento a favor de Vitória Guimarães Xocota Xocota Trássica grave Passa aqui Sinais vários Muita preocupação dos jogadores do Benfica Entra quase da raça de campo Os jogadores do Benfica têm as mãos na cabeça São rostos de profunda preocupação São rostos de profunda E aí 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 O Banco do Benfica normalmente traz um aparelho de reanimar o atleta, possivelmente esse que se vai passar. É, já há elementos do Benfica a correr em direção ao Banco do Benfica. É, é possível. Agora vai lá José António Camacho. E vão também os elementos do Banco do Benfica, todos correm em direção à microspéria. Toda a gente tem as mãos na cabeça. Algo muito grave se passa. O Benfica traz um aparelho de reanimação, vamos lá vamos ver. Se é o caso disso, já estão a fazer. Está a ser tentado de forma manual. Exatamente. É um troço de profunda tristeza neste jogo. Qualquer tentativa de nós que será bastante arriscada agora. De todo modo, os sinais que recorremos são todos eles preocupantes. Os jogadores do Benfica choram, têm as mãos no rosto. O jogador terá feito uma coragem grande. É possível. É possível que o bem vai acontecer. Vamos ver. Eu estou curioso para ver o que é que o massagista do Benfica vir. O massagista do Benfica foi buscar ao Balneário. É possível que tenha ido buscar isso? Os jogadores do Benfica choram inconsoláveis. E há toda uma plateia neste estádio do Vitória, também na perspectiva e perplexa perante o que se está a passar. É com a mais profunda tristeza, com a mais profunda preocupação. Já lá vai, já lá vai a máquina, a Petit. Se é que é uma máquina pequenina, é a Petit que leva na mão. E agora o aplauso. É porque já há registro do Fer. Porque os jogadores do Benfica estão a incentivar a plateia também. Estão claramente e toda a gente aplauda agora no estádio para sempre. Há um sentimento que perspassa pelas bancadas. Um sentimento humano. Há um pouco de tempo de volta. Vi uma vitória que se ganhou. Vai no aparelho agora sim. E aí vai o aparelho. É isso. Agora já há braços da Conselhação. Ainda está a ser reanimado, creio. Ainda está a ser reanimado, creio. Mas os sinais do mais profundo pessimismo resultaram agora em sinais bem evidentes. E aí vai o que se apresenta agora em cima. Não, não, não. Agora já há isso. E aí vai. E aí vai. Vem, vire, vire. Vire que é. Dê algum mundo. Vire que é, Vire que é algo no comuno. Obrigado.